Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo mais um vídeo Naruto Online Mobile para vocês atualizando aí as últimas informações do último vídeo que eu postei no canal, beleza? Eu tô aqui no servidor 187, cara, só pra tá me familiarizando com o jogo novamente, ver como é que... as coisas novas e essas coisas aí, beleza? Vamos lá, pra quem tá boiando, cara, vamos tá iniciando no servidor novo quinta-feira no S138 pelo WeChat, beleza? Novamente, vamos estar iniciando quinta-feira no WeChat, beleza? Servidor 138. O que acontece, cara? Eu jogava no servidor 26, mano, só que... só tinha pouco BRs que eu tinha parado de jogar, eu desanimei e acabei parando de jogar. Então, o que eu tô fazendo, cara? Reunindo o máximo de BR pra tá vindo comigo para o servidor 138, beleza? Vai ter grupo no WhatsApp, vai ter Discord e todo mundo vai tá evoluindo junto, beleza? Isso vai ser bom porque vamos tá podendo nos ajudar nas fases de grupo, nos eventos, e um ajudando o outro, entendeu? Não tem muito o que fugir disso. Não tá ajudando o outro, evoluindo juntos aí no servidor, beleza? Então, vai ter grupo aí no WhatsApp, vou tá deixando aqui na descrição. Entre lá se você quiser participar aí dessa jornada conosco, beleza? Então, é isso, mano. Não tem muito mistério, só vem, beleza? Quinta-feira vamos estar iniciando. O nome da guilda vai tá lá no grupo do WhatsApp, beleza? Se você quiser participar, só entra aí no link da descrição, beleza? Então, tamo junto. Um abraço. Até quinta-feira no novo servidor. E fui! E...